Milhares de palestinos se reuniram nesta quarta-feira em vários locais ao longo da fronteira entre Israel e a faixa de Gaza e também na Cisjordânia ocupada. Eles protestaram para relembrar o que chamam de Nakba ou catástrofe, quando centenas de milhares foram expulsos ou fugiram de seus lares durante a guerra de 1948. Confrontos em trechos da fronteira deixaram dezenas de feridos, segundo o Ministério da Saúde da faixa de Gaza. Os palestinos em Gaza lançaram pipas com bombas para atear fogo no lado israelense. Dispositivos explosivos também foram lançados dentro da faixa de Gaza. O exército de Israel reportou cerca de 10 mil manifestantes e os classificou como desordeiros. Na cidade de Hamalah, os manifestantes seguravam chaves de papel gigantes para simbolizar a vontade de retornar às terras agora localizadas dentro de Israel. Os palestinos relembram Nakba todos os anos. Mais de 700 mil fugiram ou foram expulsos de suas terras em razão da Guerra Civil de 1947 e 1948 e da Guerra Árabe Israelense de 1948.